Fala com a gente que eu sou a Nath e eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai contar pra vocês a história da princesa da Samsung, a rainha das lágrimas da vida real. No dia 9 de março desse ano, estrearia o que seria o drama mais assistido da TV a cabo coreana e o que tornaria-se a ser o terceiro mais assistido da história da TV coreana na TV a cabo. Rainha das Lágrimas, como a Isadora falou, é o drama em questão que segue a vida de dois personagens muito distintos. Uma menina que era herdeira de um grupo de conglomerados e loja chamada Queens Group, ou seja, uma Chebol e um homem de origem humilde que se apaixona por ela. Os dois casam e vivem um romance. Tem muitos altos e baixos, é um drama que tá na Netflix, a gente tá até se preparando aqui pra contar essa história. Com o nosso copinho que a gente ganhou da Netflix, inclusive. Obrigada, netinha. Não é uma publi, a gente só ama eles. E se a gente te dissesse que essa é uma história da vida real? Que isso realmente aconteceu e não em qualquer empresa, tá? Na Samsung. Que é a maior empresa, né? Tipo, igual eu falei, a gente não consegue escapar dos Chebols na Coreia do Sul. Se você sabe o que são os Chebols, a gente já explicou em vários outros vídeos, são aquelas famílias donas de conglomerados enormes e muito, muito milionários. A gente não escapa da Samsung, inclusive tem ditado sobre isso, né? Na Coreia, eles falam que na vida a gente só tem três certezas. A morte, impostos e a Samsung. A gente não escapa da Samsung, é a república da Samsung. E a família Samsung é muito interessante de se acompanhar na Coreia. É uma família que eles, ao mesmo tempo que odeiam, amam, porque eles amam a Samsung. A Samsung é tipo um patrimônio deles, assim. Eles têm muito orgulho daquilo. E assim, a gente tem umas TVs da Samsung aqui em casa. Você provavelmente tem alguma coisa da Samsung na sua casa. A gente sabe que é uma das maiores empresas do mundo. E a família, as pessoas por trás, têm umas fofocas muito boas. Ou seja, a empresa e os seus donos são tão interessantes quanto os produtos que eles produzem. Isso aí é entretenimento de qualidade. A gente vai contar pra vocês a história da herdeira da Samsung, que se casou com o seu guarda-costas. Só que eu queria, sei lá, já que a gente tá falando de Netflix, vamos colocar Stranger Things aí também. Vamos fazer um mash-up de Rainha das Lágrimas com Stranger Things. Porque, sim, você lembra muito com vários pontos que a gente percorre na trama do drama Rainha das Lágrimas. Só que com Stranger Things no mundo invertido. Sabe aquela série do Netflix que conta aí, né, dos anos 80 e as criancinhas que vão achar monstros no mundo invertido. Que é como se fosse, tipo, ser um mundo invertido. Onde tudo que acontece no nosso mundo é meio que ao contrário, lá nesse mundo invertido. É basicamente a Rainha das Lágrimas da Samsung é a Rainha das Lágrimas do drama, só que no mundo invertido. Ou seja, tipo, no drama teve o final feliz e agora na vida real a galera, tipo, era meio maluquinha. E o homem era o pior alno, ele não era o beck e no. É, pra quem conhece de dramas, gente, mirou, hein, Rainha das Lágrimas, acertou em o mundo dos casados. Então, é, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, vai seguir a gente em todas as redes sociais. O tudo de sempre. Bom, a gente explicou pra vocês no último vídeo que a gente fez aqui no canal sobre o que que eram os tcheballs. A gente contou na semana passada a história da mulher que era a inimiga número 1 da Samsung e se casou com o filho mais velho da família. A gente vai contar agora a história da irmã desse homem, que é a mulher mais velha filha do herdeiro da Samsung. E lembrando que a gente tá na terceira geração da Samsung. A gente tem o avô, que é o fundador da empresa. Tem o filho que foi o primeiro herdeiro da Samsung, que é o velho que a gente falou no vídeo passado, que pagava lá as profissionais do sexo um valor risório pra quantia que ele tem. Remunerava mal as acompanhantes dele, o velho. Exato. Já tá, Deus o tenha, já bateu as botas essa porra. Coitado. Então agora a gente tá vendo a história e as tretas dos filhos desse cara, os netos do fundador da Samsung. Basicamente uma família bem interessante, estamos aguardando qual que vai ser aí a fofoca da próxima geração. É, que já temos aí os filhos do mais velho, os filhos da mais velha. Temos aí crianças que já... E é uma galera que já é adolescente, já é jovem adulto, já tem uns na faculdade já. Exato, então a gente vai acompanhar as tretas dessas pessoas e será que elas vão entregar pra gente o tanto de fofoca que as gerações interiores entregaram? Amiga, eu acho que já, porque a filha da Seryong, que é do último vídeo, que é a namorada do Jiangye, tem uma foto que já quebrou a internet, que ela tava basicamente mostrando as amigas dela de faculdade, só que quando você vai ver quem que são essas amigas, cada uma delas é uma tchebol no seu próprio país. Uma delas é filho de um bilionário do pré-sal, sei lá, do seu país. A outra é uma do bilionário do não sei aonde, a outra é filha de um profissional do basquete bilionário. Ela, tipo assim, é uma tchebol que só anda com tchebols, entendeu? O valor dessa foto, sabe? Eu não consigo nem mensurar o quanto que valem essas pessoas. É, tem esse babado, então, tipo, eu acho que vai ser, eu tô esperando que vai ser que grandes coisas estão por vir, entendeu? Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Mas a gente sabe que quando se trata de tchebols, quando se trata desses grandes bilionários, eles só se casam com outros tchebols. Tem casamento arranjado até hoje. A gente sabe muito bem que casamento por amor é coisa pra nós, é coisa pra pobre, entendeu? É um conceito super novo. É um conceito super novo. E, assim, quando se trata do 1% do mundo, isso ainda existe, isso ainda está em vigor. Então, quando a gente pensa na filha, a mulher mais velha da Samsung, conhecida como a princesa da Samsung, a gente pensaria que ela casaria com um cara multimilionário também, bilionário, um tchebol. Só que não foi bem assim que aconteceu. Mas pra vocês entenderem aonde a gente está, a gente precisa contar pra vocês um pouco sobre a Ibudin, que é o nome dessa herdeira, a princesa da Samsung. Ela sempre cresceu muito interessada nos negócios da família. Ela sempre foi uma pessoa que se interessava no futuro, assumir alguma parte, alguma, nem que seja uma subsidiária da empresa. Ela se interessava muito. Ela era muito inteligente, muito esforçada. E uma coisa que a galera da Samsung faz, eles são mais low profile, tá? Eles não saem falando pra todo mundo, ah, eu sou herdeira da Samsung, tá? Eu amo que esses são os low profile. Eles. Eles. A gente sabe, tem acesso a todas as fofocas, mas só eles são os low profile. Eles são os low profile. Entendi, eu queria ir se acolhendo pra entender quem que são os tchebol não low profile. É, que até. Eles vendem sex tape? Deve ser, que não é possível. Mas enquanto eles estão crescendo, ninguém sabe, tipo assim, eles estão ali na escola, você pode estar estudando do lado da herdeira da Samsung e você não faz a mínima ideia. Até porque eles têm que se proteger. Porque imagina você ficar assim, oi, minha paixinha de setas. Porra, não dá, né, gente? Esse povo tem sequestro o tempo todo, ameaças e tal. É uma família que, eles sabem que o dote é alto, então eles vão tentar ameaçar a segurança das crianças, né? Mas no caso da Budin, não só ela não se valia do sobrenome dela, como ela era competente, tá, gente? Porque se vocês sabem, vocês provavelmente sabem, coreanos são tudo de ruim quando o assunto é mulher, tá? Eles são machistas, eles são sexistas pra um caralho. A discussão do feminismo não é a mais avançada naquele país não, tá, gente? Então assim, mesmo se você for a primogenta de fato, coisa que a Budin nem era, ela era só a primogenta dentre as mulheres, né, herdeiras do véio lá que pagava as puta mal, ela ainda assim era uma menina muito competente e o pai, por incrível que pareça, via isso. Ele conseguia ver que ela era muito mais competente que os irmãos, muito mais competente que todo mundo, interessada em crescer. E cara, mesmo se você for competente, geralmente você ainda pode ter um pai que é escroto, que odeia mulheres, como todos os sul-coreanos, e fala assim, ó... Olha, filho, igual a mão de você, mãe, vai fazer uma bola moda. Ô, filho, eu tenho aqui uma subsidiária da Samsung que trata de arte, vai planejar uma exposição, vai fazer um projetinho de caridade. Não, pai, mas eu quero, tipo assim, as subsidiárias principais, eu quero a parte do grupo aí que é carregada mais... Não, pelo amor de Deus. Não, filho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não entrou nesse desgosto. É assim que eles... Mas não, o véio achava a filha competente, tipo, olha... Ele via potencial nela, de verdade. Então eles, desde sempre, tipo assim, trouxeram ela pras coxias da empresa pra ela aprender as coisas. Ela era lida como uma mulher capaz. Exato. Yeee! Uma das únicas na Coreia, né, na cabeça da galera. Exatamente. Uma das únicas mulheres que é capaz, né. Assim, realmente, a mais capaz da família, entendeu? E ela passava muito tempo com o seu time de segurança, porque obviamente ela é uma mulher muito, 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 muito rica. Só ela, gente, só ela, tá? 4 bilhões de dólares que ela vale. Só ela. Só ela. Tipo, patrimônio líquido, sabe? Aquela que ela tem de liquidez ali, tipo assim, a tempo é a hora, passar um pix. Então é muito interessante a gente pensar, tipo assim, ela é uma mulher muito inteligente, ela passou anos, ela fez MBA no MIT, nos Estados Unidos, voltou pra Coreia e ela falou, cara, eu quero trabalhar na Samsung. Só que, qual posição vocês acham que a princesinha do CEO da Samsung teria assim que ela entrasse? Sei lá, ela já ia entrar como VP, vice-presidente de alguma coisa, uma diretora, algo alto, né? Mas não, ela entrou como uma estagiária, tá, gente? Tipo assim, ela ninguém sabia que ela era herdeira da Samsung. Assim como a nossa Hong Hein, protagonista de Rainha das Lágrimas, que entrou para trabalhar no Queens Group como uma estagiária sem ninguém saber que ela era a herdeira da empresa. Então assim, ela trabalhou lá durante anos, ela foi evoluindo naturalmente na empresa e até a galera descobriu que ela era a herdeira da Samsung. Todo mundo ficou, meu Deus, como assim? O pai dela virou pra ela e falou, filha, então tá, agora te descobriram, tudo bem? Tá na hora de você casar, minha filha. Vamos arranjar um causamento pra você? E aí, ela passava muito tempo com as pessoas que trabalharam com ela e com o seu time de segurança. Uma dessas pessoas em particular era o seu guarda-costas, que passava muito, muito, muito tempo com ele. Se você for olhar a imagem desse homem, ele não era particularmente o Beckianu, não. Assim, não. Ele não parecia o Kim Soo-hyun, não. Mas ao que tudo indicava na época, o que ela falou, assim, na diversão oficial, é que eles se davam bem, que eles tinham um relacionamento, uma troca boa. E ela falou, pai, eu não quero sair no date com esse tanto de tchê-bom aí que você vai arranjar pra mim, não. Eu quero casar com o meu guarda-costas. Eu gosto dele, eu acho ele legal. Ela achava muito interessante que, tipo assim, com ele, ela poderia ser quem ela era de verdade, sem a pressão de ser perfeita, de ser a princesinha da Samsung. E que ela sentia que ele não se interessava em nada pelas políticas da empresa, que ele não se interessava em nada pela Samsung. Ela falou, eu gosto desse cara, gostei desse cara, quero casar com ele. E ela peitou o pai. De verdade, assim, ela passou anos peitando o pai, continuando no relacionamento ali. Tipo, quando ela falou com ele, quando ela se declarou para o Imwon-jae, que é o nome desse guarda-costas, ele ficou meio assustado. Assim como o Xionu, também. Quando ficou sabendo que a reine era a herdeira do Queens Group, ele ficou assustado, fugiu pro mar, voltou pra roça. E ela alugou o helicóptero pra ir atrás dele, pra se parar, pra buscar o seu homem, entendeu? A Budin fez a mesma coisa. Ele tava assustado, ele tava meio assim, como assim, vou casar com a herdeira da Samsung? Você tá doida? Ela peitou, falou, eu gosto, ou seja, a gente vai casar sim, eu vou peitar meu pai. Só que aí que começa o mundo invertido, porque realmente as similaridades exatas entre Rainha das Lágrimas e esse caso da Samsung param por aí. Porque ao contrário do Beckianu, personagem do Kimpsey na novela, o Imwon-jae não era um cara muito interessado em trabalho, ele não era um cara interessado em estudo. E se você vai casar com a herdeira da Samsung, gente, coisas são esperadas de você. No caso das mulheres, que você assassina sua carreira, sua mente, e fica em casa, igual foi o caso da Serjão. Mas no caso dos homens, pô, vamos dar um cargo pra esse menino, a gente vai ter que alavancar ele um pouquinho. Rainha das Lágrimas, o Imwon-jae realmente se torna uma pessoa muito importante pro Eminente dentro do Queens Group. Tipo, como se fosse um advogado-chefe, né, das coisas da empresa. Só que ele era um cara que estudou uma escola grande de Seu. Ele era um cara na novela que realmente tinha se preparado pra esse cargo e era apto. O Imwon-jae não sabia nem falar inglês. E outra coisa, ele tinha dificuldade até de entender o alfabeto, tá? Ele era uma pessoa que, tipo, se ele não conseguir entender nenhum alfabeto, até a galera falava, caramba, como é que você não consegue decorar o asleta do alfabeto? Só a Samsung tem algumas. Exato. Que ele era extremamente folgado, inapto, ele não gostava de receber ordens, ele era totalmente insubordinado. E também ele não era um bom líder, ele não sabia liderar uma equipe. Era num nível de incompetência, que só pra vocês terem ideia, ele foi colocado como chefe de uma das divisões lá da Samsung, que as pessoas que trabalhavam com eles eram férias de casa, eram pessoas, assim, mais velhas e tal. Só que, assim, gente, se você sabe como é que funciona, tipo, o sistema de trabalhadores coreanos, eles são, tipo assim, sei lá, eu acho que existem, sei lá, seres humanos de alta qualidade, seres humanos B, magma da terra, cocô do cavalo do bandido e os trabalhadores sul-coreanos. Exato. Eles estão abaixo de tudo. Eles estão abaixo de qualquer coisa da cadeia alimentar sul-coreana. Eles são, tipo assim, o cocô do cavalo do bandido, a bactéria do cocô do cavalo do bandido. Então, assim, eles são vistos como totalmente descartáveis e tratados como lixo. Você pode empanhar do seu patrão, você tem que ficar bebendo, se o seu patrão quiser beber ainda, você tem que fazer... É uma merda. E essa galera fez um abaixo-assinado falando, esse cara é incompetente demais, estamos aqui entregando nossa carta de resignação, não queremos trabalhar com ele, porque nesse jeito a gente tá rendendo. E olha que trabalhar na Samsung é um sonho de todos os coreanos, entendeu? Eles assassinariam, sei lá, a mãe, venderem um braço pra estar naquela empresa. E o véio falou, assim, na hora que recebeu essa carta dessa equipe que tava sob a administração desse 1G? Pelo amor de Deus, gente. Não é agora, não é. Você imagina o CEO da Samsung implorando pros seus funcionários não se demitirem? Tratando eles como funcionários, como seres humanos, como gente. Sério? Não vai, por favor. Não vai. Dá uma chance pra ele. Não vai. Você consegue imaginar, vocês que assistem drama, vocês sabem como são os tchebos, os CEOs, os bambambam. Você imagina eles implorando pros seus funcionários ficarem? Isso é tipo assim, a parte do drama que é o plot twist. Todo mundo fica... Você tá sentado no seu sofá e você fica... Meu Deus do céu. Essa é a cena do episódio 9, onde o CEO ajoelha na frente da staff. Que ele humilhava a vida inteira. Caralho, esquece. Você imagina isso acontecendo? É porque esse cara, esse 1G, ele era não só incompetente, mas ele era muito arrogante. Ele achava que ele tava fazendo um grande emulce. Porque assim, quando eles se casaram, eles falaram, olha esse cara que ele não tem estudo, ele não tem nada, mas vamos fazer o seguinte, pra ele poder ser útil pra família, vamos mandar ele pros Estados Unidos pra ele estudar. E ele ficou lá um tempo, só que assim, ele achou que ele ia ficar coçando o saco o dia inteiro no sofá. Mamando na teta da Samsung, né? Porque agora ele tava fazendo filmes com a redeirinha. Só que não foi bem isso que aconteceu. Ele foi despachado pros Estados Unidos pra estudar numa das faculdades da MIT, e foi com faculdades dificílimas. É uma das mais difíceis do mundo. É o Ita dos Estados Unidos. Exato. Ele não queria estudar. Ele ficava jogando videogame e ameaçando tirar a própria vida. Até que a Budin falou, não, cara, eu vou perder meu esposo, traz ele de volta, vamos colocar ele aqui num cargo na Samsung. Ele já começou como vice-presidente. É porque a Samsung é 880, né? Ou eles oprimam, ou eles dão muita coisa que a pessoa também não pode... Exato. Arcar com, né? É, falou que se acolha... Porque tem que dar um emprego modesto pro cara também, sabe? Ele não começa como estagiário, então a própria Budin começou como estagiária, colocava ele pra começar. Ele não precisa levar dinheiro pra casa. Ele é homem, né, amiga? Ai, que é o nosso privilégio de ser homem. E aí, obviamente, começou, tipo assim, ele foi de guarda-costas a... Né, por husband? Aí ele falou assim... O que? Eu sou competente, se pariu com esse... Obviamente, ele deu um show de horrores e a Budin, que foi casada com ele, assim, durante uns bons 10 anos, já tinham filhos e tudo mais. O que eu tô fazendo aqui? Ainda mais porque em paralelo a tudo isso, gente, ela continuava sendo uma boss-ass bitch. Uma mulher, uma businesswoman maravilhosa. Marca maior, tá? Foi dada a ela a chefia do Sheila Hotel, que é uma subsidiária da Samsung, que é focada em hotelaria. Só que vocês têm que entender que essa empresa tava à beira da falência. Tava dando tudo errado pro hotel. Ela chegou lá, ela reformulou tudo, ela fez um bololó rá rá naquela empresa, demitiu todo mundo que não tava querendo trabalhar, contratou pessoas novas e começou a pensar no rebranding da marca, no rebranding do hotel. E aí eles focaram em quê? Casamentos. Aqui vai ser um lugar pras pessoas fazerem casamentos, pros ricos se casarem. E deu muito certo, tá, gente? Son Son Couple, Son Rekyo e Son Junki, casal que se conheceu ali em Descendentes do Sol, se casaram no hotel. O Yujietsu, que é a celebridade mais bem paga, da Coreia, o apresentador do Yujietsu on the Block, casou lá também. Ela fez que nem a Reyn. A Reyn, em Queen of Tears, era dona do Queens Department, a loja de departamento do Grupo Queens. Então, na vida real, a Budin conseguiu não só tirar a empresa da falência, mas aumentar em 600% o lucro da empresa. E uma coisa interessante é que, assim como a Reyn, que também trabalhava com essa coisa de shopping, loja de departamento, a Budin também fez isso na vida real. Ela trabalhava com duty free, sabe essas coisas de shopping? E ela assinou um contrato multimilionário com a Louis Vuitton, que todo mundo sabe que é a maior misão do mundo. A chefia da Budin tornou a Louis Vuitton a primeira grife de luxo a ser vendida em duty free, de aeroporto, na história. Tipo, ela é muito foda, ela trouxe muito dinheiro pra Samsung, e ela era muito xerecuda, ela realmente tinha uma visão de águia, e ela era muito superior ao irmão, que hoje tá preso, que é o mais velho lá da história do vídeo passado, que o marido, que quase foi preso também, que é um cuzão, e de todos os irmãos, porque só ela se interessava por isso, e até hoje, vou dar um spoiler já no futuro, pra gente entrar agora do que aconteceu com a falência do casamento deles. Ela ainda é uma das maiores CEOs, e um dos maiores nomes dentro do grupo Samsung, porque ela é muito, 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 muito competente. Agora, o que foi a ruína do casamento dela mesmo? Cara, todo mundo sabe na boca pequena que ela era super chifruda. Eu acho que ela nunca, tipo assim, amou de verdade o seu homem, eu acho que ela amava a segurança de um casamento com um homem que não poderia controlar ela, porque ele já tinha menos poder pra arrumar essa conversa. Tinha uma teoria que ela pensou nisso desde o começo, tipo assim, cara, eu não amo esse moço, porque ela não tem a cara da mulher, que tipo assim, da Apple Baby, que vai falar, ai, eu quero casar. Amor romântico, igual a irmã mais nova dela, que infelizmente se apaixonou, e por causa que os pais não a permitiram viver esse romance, tirou sua própria vida, ela não tem esse tipo, ela é mais fria, mais racional, né? Exato. Então, tipo assim, a galera criou essa teoria de que ela, porque a gente sabe como é que funciona a mulher, a gente contou a história da Yann Serion, e como que foi a vida dela depois que ela casou com o irmão da Budin, o redeiro da Samsung, que foi tipo assim, a vida dela foi anulada, ela teve que viver pros sogros, ela teve que viver pela família, ela não viu que casa. E a Seriong era a Budin no grupo dela. Exato. Então, tipo assim, a Budin falou, eu não, tipo assim, eu não quero isso pra minha vida, eu sei como é que é casar com um outro tchebol, eu vou entrar nesse lugar de família onde eu vou ter que agradar meus sogros, eu vou ter que agradar meu esposo, não tô afim. Então, eu vou fazer o que eu fiz, que fiz, que fiz pra casar com um cara que é maneiro, que é legal, que eu até agrado da pessoa, que vai ser maneiro, vai ser um bom pai pros meus filhos, mas eu vou manter o meu lugar na empresa, vou trabalhar na Samsung e vou focar na minha carreira. E vou manter o meu lugar de poderio dentro da relação. O que aconteceu com a ex-cunhada da Budin, a Seriong? Ela era na Apple Baby, ela era tchebol do grupo The Sangue de Comida, que era um grupo muito, 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 muito rico, só que menos poderoso que a Samsung. Ela casou com a Samsung, ela teve que anular o passado dela, ela só foi voltar a trabalhar depois que ela se divorciou. A Budin falou, eu vou ter que fazer a mesma coisa, eu vou ter que anular o fato que eu sou, tipo assim, herdeira desse império que eu quero tocar pra virar esposa de uma pessoa que tem um império também. Deus, me livre! Eu me livre! Tudo isso, gente, é porque, assim, a gente conhece como é que é o ego masculino, né? Na sociedade machista, muitos homens não aguentam quando a sua mulher é mais bem sucedida do que eles. Sua esposa ser mais bem sucedida do que eles é um negócio que deixa eles, assim, correndo de cabeça. Eu diria minha mãe, macho, entendeu? Ele fica com o processo. Ele fica com o processo. Então, assim, é... E ele não gostava muito disso, não, ele se sentia humilhado. Ele se sentia humilhado pela Budin, e por isso que ele buscava no conforto de outras mulheres, esse conforto que ele não encontrava na mulher dele, porque nós temos que ser amorosas, enfim, aí eu acho que depois de muito tempo ela não estava aguentando mais, deu entrada no processo de divórcio. Mas, na verdade, assim, a princípio ela nem queria divorciar dele, só separar de corpos já estava bom, mas ela deu entrada nessa separação. Então, eles já estavam separados de corpos há um tempo. Mais uma coisa que aconteceu em 2009, enquanto eles já estavam separados de corpos, que mudou tudo, que é o caso, inclusive, de uma atriz, que se vocês quiserem, a gente pode contar separadamente em um vídeo, porque a história é extremamente trágica e tal, e acho que daria um vídeo bem legal dessas histórias que a gente está acostumando a contar para vocês agora, da Jung Jae-yeon. Ela era uma atriz que fez Boys Over Flowers, ficou extremamente popular por ser uma das mulheres do elenco do drama mais assistido da época. Ela deixou uma carta, porque ela tirou sua própria vida, contando que um dos motivos disso era que ela era uma pessoa constantemente maltratada, abusada, sexualmente agredida por homens da indústria. e ela citou diversos nomes, tá, gente? Tipo assim, a percussora mesmo do Micheal Movement na Coreia, ela realmente é lida até hoje como um dos ícones feministas, um dos primeiros que a gente teve em história recente, e uma das pessoas que agrediu ela sexualmente, que abusou dela sexualmente, que ela cita por nome na capa, foi o Won Jae. E quando a polícia foi investigar mais essa situação, eles descobriram que eles haviam se comunicado no último mês da vida dela mais de 35 vezes por telefone. Então, tipo assim, ele tinha uma relação muito próxima, só que assim, a investigação acabou não dando nem nada, tipo assim, ele não foi preso, não deu nada, mas isso foi quase que uma gota d'água pra Budin, que em 2014 pediu o divórcio. E falou, cara, eu preciso me separar desse cara, eu não quero que seja nada, tipo assim, absurdo, porque ele é pai dos meus filhos, mas eu quero me separar dessa pessoa. E assim, eles se casaram em 99, é muito importante, eles se casaram em 99 e eles foram separar em 2014. Imagina o tanto de pepino que essa mulher aguentou. E assim, ela era uma menina que não merecia passar por isso, mas... Tem mais, gente. Não acabou, não. Não, é só o começo, assim, tem muito mais coisa, mas o divórcio também depois disso, depois que ele foi exposto como monstro, que ele verdadeiramente era, não ficou só por isso, não, tá? Ele queria um acordo na justiça, a maioria dos divórcios, realmente, principalmente entre pessoas multibilionárias, vai rolar algum tipo de acordo monetário. Só que ele queria um bilhão de dólares. Um bilhão! Era algo que, tipo assim... Era a exigência dele. E era além de toda e qualquer porcentagem imaginável na vida, de qualquer porcentagem justa pro tanto de tempo que eles passaram casado, pra fortuna que eles têm, pro que ele agregou na fortuna dela, enfim. Ele é lesão das ideias, velho. Realmente, assim, a justiça violente negou, ofereceu pra ele ali seis milhões, gente, seis milhões de dólares? Eu com seis milhões de dólares. Não, tipo assim, ele nunca mais ia precisar trabalhar, tá, ele não ia viver igual, sei lá, o Elon Musk, mas você nunca mais precisa trabalhar nem seus filhos. Você tem uma vida que você pode viver confortável pro resto da sua vida, com seis milhões de dólares. Viver de renda, tranquilamente, assim, ó. Deixa o dinheiro rendendo. Aposentar os 35, tipo assim, sabe? E não, ele queria, ele voltou com a trébrica, não, seis milhão, tá pouco pra ver, eu quero um milhão. Foi um horror. Até que em 2019, veio a cartada final. O que aconteceu foi que rolou um escândalo na época, quando uma enfermeira veio acusar a Budin de uso de drogas, que ela iria no hospital dela todo mês para poder aplicar em si uma coisa que é meio que uma pré-anestesia, um calmante, um negócio assim, era uma droga desse tipo. É droga usada que talvez, assim, pra pessoas que estão com depressão, dificuldade de dormir, ansiedade, enfim, coisa assim, mais remédio do que droga mesmo, droga, sabe? Exato, era remédio. Só que você sabe muito bem como é que funciona droga, escândalos de droga na Coreia. A gente acompanhou vários casos, a pessoa, ela vai pra vala, a carreira dela acaba, a vida dela acaba, tudo dela acaba. Ela vai presa, olha o que que tá acontecendo com o Yohaim, sabe? É completamente surreal. Comprovadamente mentira, né? Porque ele tinha pagado o hospital, subornado pessoas pra, tipo assim, corroboraram com essa história falsa, tudo isso pra pressionar a corte pra ligar mais dinheiro. E ela, tipo assim, foi xerecuda durante todo o processo, ela não deixou de trabalhar, ela continuou fazendo as reuniões dela, e ela se limitou a dizer, isso tudo é mentira, eu fui sim naquele hospital, mas para fazer uma cirurgia plástica. Ainda assumiu que foi pra ficar mais bonita, diva. Perfeito, lenda. Hoje em dia, o divórcio foi finalizado, ela pagou que essa porra desse homem, não que ele pediu, porque ele era lelé, mas pagou e tal, é o pai dos filhos dela também, ela não pode também matar ele. Hoje o irmão dela tá preso pra corrupção, ela é uma das pessoas que tá tocando a Somsung mesmo, e continua sendo a mulher incrível que ela é, e ela já deu várias dicas e hints aí que nunca mais vai casar, e que realmente ela, tipo assim, que bom que ela teve um final feliz, que as tramas mirabolantes de esse homem não conseguiu, tipo assim, atingir a reputação dela, porque no final ela meio que conseguiu o que ela queria, ela tem os filhos dela, e ela toca a empresa dela. Ela nunca deitou pra macho, ela nunca teve que abdicar do trabalho que ela sonhou a vida inteira em fazer, pra ser esposa fazendo quinti pros outros. E ao mesmo tempo, ela tem a linhagem dela, os filhos dela, que ela é demais. Então assim, foi um win-win, eu acho que no final das contas, ela comeu pão, acredito que era uma soma, no final das contas, deu tudo certo pra ela. É porque as pessoas que acreditam, como ela nunca moeira, então ela também não vai ficar, ela vai ficar, no máximo, se eu tiver uma dor de cabeça, é cara chata, mas não é aquela dor da pessoa, realmente, que foi traída, porque ela não tinha esse amor romântico por ele. Exatamente. Ainda bem que não tinha, porque ele era um cuzão, um bosta. Olha gente, sério, Hyeonu, esmurra, mas com tanta força. Porque o Hyeonu não existe, né amigo? O Hyeonu é um homem escrito por uma mulher que não existe. Mas é isso, o que vocês acharam dessa história, comenta aqui pra gente saber, mas aqui as redes sociais, o tour de sempre. Um beijo, tchau.